Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal de Itaguerra. O canal realizou uma pesquisa esta semana para saber se os nossos inscritos acreditam que a BIM está assessorando de forma correta o presidente Bolsonaro. Eu vou mostrar o resultado da pesquisa e nós vamos fazer alguns comentários, porque elas dizem muito sobre a percepção que a sociedade brasileira tem sobre a nossa agência de inteligência. Acompanhe conosco. Bom, está aí a pesquisa, ela foi realizada três dias atrás, 6 de agosto. Se encontra ainda na nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui para vocês. 12 mil pessoas votaram. A pergunta era, você acha que a BIM, a agência brasileira de inteligência, assessora o presidente da república de maneira correta? 9% está dizendo que sim, ela faz seu trabalho. 9% não, ela não informa o presidente, ou seja, empatou. Só que a alternativa, eu acho que a BIM precisa ser completamente reformada, atingiu 64% dos nossos inscritos. Eu não confio na BIM 9% e eu não sei o que a BIM faz também 9%. Vocês podem ver que essas outras quatro alternativas aqui, elas foram distribuídas de uma maneira bastante similar, 9% cada uma. A pesquisa teve 3,3 mil likes e 250 comentários. Eu lembro que o canal Horte da Guerra tem 177 mil inscritos e mais de 23 milhões de visualizações. E é um canal feito por profissionais e dedicado a estudos militares. Mas vamos saber um pouco mais desse público. Agora, nós precisamos saber também quem é esse público que vota. O canal Horte da Guerra é formado por 91,5% do público masculino, 8,4% do público feminino. E o nosso público está concentrado na faixa que vai de 25 a 34 anos, 19,8%. De 35 a 44 anos, 21,7%. E de 45 a 54 anos, 18,2%. Ou seja, é um público majoritariamente maduro. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, tá gente? Eu não tenho ingerência sobre essa pesquisa. Uma vez que ela é lançada no YouTube, eu não posso tirar votos ali, nem acrescentar. Não posso fazer nada. Depois que eu lanço, eu só tenho uma alternativa. É cancelar a pesquisa. Eu vou lá e retiro ela do ar. Mas eu não tenho como mexer. Ou seja, uma vez que é lançada, ela sai do nosso controle. Ela não tem como ser manipulada. É 100% honesta na sua avaliação. O que ela diz ali corresponde ao que foi efetivamente votado. Bom gente, uma coisa que chama a atenção nessa pesquisa é o número de votantes. 12 mil. É muita gente interessada em opinar sobre uma agência de inteligência. Mas o mais importante não é isso. É que normalmente as agências de inteligência são discretas. Elas quase não aparecem. Se está aparecendo dessa forma, onde 65%, 12 mil pessoas, que dá mais ou menos aí umas 7.500 pessoas, né? Votam dizendo que a BIM precisa de mudanças. É porque a sociedade está percebendo que a agência não está exercendo seu papel a contento. Existe uma certa percepção de que a agência não consegue captar problemas, né? Que são estratégicos para o país ou fornecer informações que dimensionem melhor esse problema. Então, eu diria o seguinte. Dado, por exemplo, o interesse estratégico de estrangeiros na Amazônia, principalmente europeus e americanos, a gente precisa ficar em cima disso, gente. Porque é uma ameaça ao Brasil. A curto e médio prazo, eu acredito que seja uma ameaça, sim, à soberania, à integridade territorial brasileira. E a BIM precisa ficar de olho nisso. Pessoal, a BIM foi criada para assessorar o presidente da república, né? E um órgão de inteligência, um órgão de coleta de dados, coleta de informações, ele tem uma importância muito grande num país. Se houver uma falha qualquer, eu não tenho dúvida. Ele será muito penalizado. Eu vou contar um exemplo que aconteceu pra vocês, tá? Que aconteceu em 1972, na então Alemanha Ostental. Houve um atentado, né? Contra os atletas israelenses da Olimpíada de Munique, né? Que 11 atletas morreram. Esse atentado foi perpetrado pela organização terrorista Setembro Negro, né? Uma organização terrorista de origem palestina. E os serviços secretos da Alemanha não conseguiram, não conseguiram, não conseguiram detectar esse ataque. Os terroristas entraram com armas, granadas, uma série de coisas na Alemanha. E o serviço secreto nem sequer conseguiu tomar conhecimento dessa rede. Foram crucificados, né? Depois, nos procedimentos investigativos que se seguiram. Então, vocês veem aí como é importante um serviço de inteligência para a imagem de um país aí fora. A Alemanha foi massacrada, né? Em virtude das suas forças de inteligência e de segurança, não terem conseguido, num primeiro momento, prever o ataque, né? E, num segundo momento, também mitigar as suas consequências. No ano seguinte, em 1973, houve a guerra de Yom Kippur em Israel. As forças armadas do país foram surpreendidas pelo ataque dos egípcios e dos sírios. E foi uma clara falha dos serviços secretos, né? Civis e militares. Serviços de inteligência não conseguiram, tá? Dimensionar a gravidade da ameaça, tanto de sírios quanto do egípcio. Quando acabou a guerra, tá? Cabeças rolaram em ambos os serviços de inteligência. Bom, gente, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Recentemente, teve aquele dossiê do Ministério da Justiça com relação aos antigos. Acontece o seguinte. Se os antigos se propõem a agir de forma violenta, eles se constituem uma ameaça ao Estado e à sociedade e precisam ser monitorados, tá? Então, aí entra serviço de inteligência que tudo que ameaça precisa estar no radar de um serviço de inteligência. Senão, não sei para que serve. Essa é a realidade. Então, eu acho que seria interessante as autoridades competentes darem uma olhada nessa pesquisa, tá? Verem que a sociedade está alerta para isso. Porque eu acho que em outros países aí, aqui 9% das pessoas disseram que não sabem o que a BIM faz. Se fosse outro país, esse percentual talvez desce 90%, não sei. Por quê, gente? Porque o interesse da sociedade em um serviço de inteligência está ligado à percepção de insegurança. Se a sociedade, ela se interessa pela BIM, é porque ela não se sente segura. É um fato. Ela está cobrando. Olha, o que vocês estão fazendo, tá? Para me proporcionar segurança, para garantir a nossa soberania. Se 91% da sociedade que opinou está ligado no movimento da BIM, é porque realmente essa entidade, ela chama a atenção da sociedade. Como as autoridades brasileiras vão lidar com isso, eu não sei. Se precisa aumentar o quadro de funcionários da BIM, se precisa redimensionar as suas tarefas, se ela precisa de uma reformulação completa, eu não sei. Mas eu acho que seria muito interessante dar uma olhada nos dados dessa pesquisa, começar a fazer trabalhos em cima disso aí. Porque quando um serviço de inteligência começa a chamar a atenção de uma quantidade tão grande de pessoas, que alguma coisa está errada. Pessoal, eu queria colocar para vocês que essa aqui é uma gandola do quinto padrão, foi o último modelo usado na Guerra do Vietnã, mas nos anos 80, os Rangers também usavam nos Estados Unidos. Essa gandola aqui é de coleção, tá? Talvez vocês a achem na VUnit, mas ela é um item um tanto mais raro, tá? O endereço está aqui na nossa tela. Não vamos esquecer de olhar o site da tecnologia e defesa, do blog Velho General, que são os nossos parceiros. E a gente volta amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti